No dia em que Hideaki Tsuno fez seu teste para ser contratado fixo da Capcom, o game Super Street Fighter II Turbo estava sendo testado. Hideaki já tinha trabalhado em um jogo menor com a empresa quando ainda era um estudante. Nada relevante, mas o que ele realmente queria criar ali dentro era algo no estilo que ele mais gostava, os jogos competitivos, e não havia nada tão competitivo nos anos 90 quanto os jogos de luta. Por isso, ter um grande jogo com o Super Street Fighter II Turbo sendo testado no dia da sua entrevista era sinal da sequência de momentos impressionantes de sorte que estariam por vir na carreira brilhante desse jovem. Então se inscreva aqui no canal para não perder os especiais como esse, e se achar que todo esse trabalho vale a pena, considera enviar um pix de qualquer valor para este e-mail aqui, ou se puder, torne-se membro do canal a partir de apenas 2 reais por mês para aproveitar todo o conteúdo bônus, como o roteiro desse especial, além de revistas, comerciais, livros, artworks e muito mais. Seja membro, se inscreva, ou se puder, só ajude a divulgar mesmo. Tamo junto. Apesar de contratado da Capcom, Itsuno sempre foi um grande fã dos jogos da SNK. Jogando de Maia em Fatal Fury e posteriormente se tornando um cofeiro estilo brasileiro, ele chegava mais cedo no trabalho, não exatamente para trabalhar, mas para jogar Coffee 94 com outros colegas da Capcom. E foi exatamente isso que o fez mudar de novato para um dos principais produtores da companhia. Segundo o próprio Itsuno em entrevista ao site oficial da Capcom, em um desses dias, a lenda Noritake Funamizu, um dos principais nomes da história da empresa, deu um tapinha nas costas dele e o chamou para participar de uma reunião de planejamento para um projeto novo, um tal de Street Fighter Classic. O que era muito estranho visto que um outro super projeto envolvendo um novo Street Fighter já já estava em desenvolvimento e todos os principais nomes da companhia estavam trabalhando nele. Após trocar ideias para fazer o jogo e dar um prazo absurdo de apenas seis meses para ele ser totalmente produzido, Funamizu olhou para a cara de Itsuno e perguntou se ele não queria ser o designer do game. Mesmo sendo um desafio absurdo fazer um Street Fighter em tão pouco tempo, ele aceitou na hora. Basicamente Funamizu estava sem funcionários qualificados para o projeto, e como o considerava apenas um tapa-buraco, procurou novatos que pudessem dar um novo ar para Street Fighter. E como Itsuno sempre foi um amante de jogos de luta, ele se tornou uma opção perfeita para isso. Foi assim que eles criaram o primeiro Street Fighter Alpha, um game feito praticamente inteiro por novatos e que se saiu muito melhor do que o tal super projeto, o Street Fighter 3, alçando o jovem Hideaki Itsuno imediatamente ao estrelato dentro da Capcom. Logo em seguida colocaram ele como designer-chefe do projeto pessoal já em andamento, praticamente chefe de design da Capcom, Akira Yasuda, o excêntrico Ackman, que já conhecemos aqui. Itsuno entrou já no meio do desenvolvimento difícil e caótico do primeiro jogo de luta 3D da Capcom, Star Gladiator, mas apesar de tudo, o LK Rival Schools começou a nascer. Em outra entrevista ao site oficial da Capcom, Itsuno disse que queria fazer um game de luta em polígonos como Star Gladiator, mas em 60 frames por segundo. Ou seja, ele queria fazer duas vezes melhor que Ackman. Então Hideaki utilizou todo o seu tempo livre para criar um documento de design, que é uma espécie de proposta inicial com todas as informações para um gamer, e o empolgadíssimo levou para os seus superiores na Capcom para pedir a aprovação de Justice Fist, o seu tão sonhado jogo de luta que, segundo Hideaki Itsuno, acabaria com os sucessos Tekken e Virtua Fighter. Então uma reunião com o chefe Noritake Funamizu e outros superiores da Capcom começou, e após a apresentação e análise de todo o projeto, os diretores simplesmente cagaram para a ideia do Itsuno, não aprovando a criação do game. Ele então imitou os animes, fez tudo sozinho, apresentou o game pronto e ganhou a aprovação? Não. Itsuno apenas olhou o projeto com outros olhos e viu que realmente ele era uma merda. Para começar, põe a história que era sobre lutadores de vários países que se reuniam para decidir quem era o mais forte. Exatamente a mesma premissa original de Street Fighter, KOF e metade dos jogos de luta lançados na época. Ficou claro que era preciso repensar completamente Justice Fist. O primeiro passo foi focar nos jogadores e dar a eles algo a se conectar. Foi aí que ele teve a ideia de um jogo em ambiente escolar, pois é algo interessante e facilmente identificável, já que todo mundo que jogaria o game provavelmente já frequentou ou frequenta uma escola. Então a ideia passou a ser dezenas de alunos decidindo na base da porrada quem seria o novo representante de classe, até que finalmente evoluiu para alunos do primeiro ano do ensino médio, que faz atividades extracurriculares em uma busca por respostas acerca do desaparecimento de colegas de escola, até que descobrem que pessoas de outro colégio são os responsáveis. Apesar de ainda estar bastante receoso e inseguro sobre a ideia, Itsuno levou isso para Capcom. E por um golpe de sorte, a empresa estava naquele exato momento querendo produzir algum projeto com tema escolar. Projeto aprovado, mas e o nome? Itsuno queria qualquer coisa com o nome relacionado à escola, então apenas acrescentou o Justice da primeira versão do projeto e assim começou a desenvolver a franquia Justice Gakuen, que significa Campos da Justiça, e que no ocidente recebeu o nome de Rival Schools ou Escovas Rivais, conseguindo assim fazer a referência que ele tanto exigia. E é agora que a aula começa. Quando o designer Akiman quis fazer Star Gladiator, ele preferiu dar prioridade máxima para a parte visual, não se preocupando tanto com as consequências disso, por isso decidiu que o jogo seria um fighting game com armas, e essas armas deveriam deixar sempre uma assinatura de luz na tela para se destacar, tornando o jogo realmente muito bonito, mas consumindo muito do processamento e da placa do fliperama, que era apenas um Playstation 1 adaptado. É por essas e outras que Star Gladiator roda a 30 frames por segundo, pois suas possibilidades são limitadas devido ao capricho gráfico, e da Akitsuno queria fazer algo completamente diferente disso. Algo mais simples, mais amigável, e com trios tipo The King of Fighters. Sim, ele era realmente muito cofeiro. Quando a equipe recebeu da engenharia a notícia de que sem os feriuvas de Akiman, em 60 frames por segundo, a placa do fliperama aguentaria até 4 personagens ao mesmo tempo na tela e armazenamento para até 40 lutadores, Atsuno decidiu adaptar a ideia original e fazer um jogo com uma espécie de tag team inspirada no que a série de jogos da Marvel com a Capcom vinha fazendo com muito sucesso, aproveitando assim o máximo da capacidade da placa e tendo um diferencial próprio. Só que ter 40 alunos da mesma escola poderia ser bastante enjoativo, então decidiram manter o plot dos desaparecimentos, mas em escolas diferentes representadas por trios como os de The King of Fighters, que Atsuno tanto queria, mesmo cada jogador só podendo escolher dois personagens devido à limitação do jogo. Em entrevista ao livro Game S Mook Extra, volume 213, os produtores confirmaram que chegaram a criar trios de mulheres, de esportes americanos e de outros temas clássicos vistos em The King of Fighters, só que fazer isso implicaria na existência de muitos colégios no jogo, pelo menos 12 diferentes com seus próprios trios, o que poderia ficar muito confuso, ficando evidente a necessidade de refinar tudo, deixando apenas os melhores conceitos de personagens em poucas escolas, mas claro, sem abrir mão do sistema de trios priorizado por Atsuno. Foi por muito pouco que Rival Schools não foi uma espécie de The King of Fighters em 3D, já nos anos 90. Só que no meio do desenvolvimento meio que virou um Marvel vs Capcom, quer dizer, mais ou menos. Tanto Atsuno quanto a Capcom temeu que o game fosse um fracasso, não só por ser uma franquia nova de um diretor novo, mas pela pouca experiência da própria Capcom e do público com os jogos de luta 3D da companhia, visto que Street Fighter X foi feito por outra empresa e dividiu bastante os jogadores. Por isso o plano seria fazer Rival Schools o mais amigável possível para todo tipo de pessoa, desde fã de anime a jogadores hardcore. Por esse motivo decidiram basicamente copiar games que os fãs de jogos de luta 2D gostavam na época. Então os produtores começaram a olhar várias revistas e fitas VHS de guias e tutoriais de games famosas para encontrar mecânicas de gameplay legais para inserirem no projeto. E após fazerem uma grande lista, eles olharam para a Kill e decidiram simplesmente colocar tudo no jogo e dane-se. E o que não desse certo? Ah, eles tirariam depois. Foi assim que, por exemplo, Rival Schools ganhou o esquema de apenas 4 botões, igual ao de Koff, que também facilitaria caso o game acabasse sendo lançado para consoles. Só que mesmo com esse ímpeto de copiar ideias alheias, algumas coisas deram muito errado. Para a sorte de Tsuno. Porque com isso várias outras inovações muito importantes foram criadas do zero. A ideia original era ser um jogo muito mais difícil, punitivo e retrancado, com um sistema de combos muito parecido com Killer Instinct, porém ainda mais abrangente, onde qualquer golpe poderia ser linkado com outro e com outro e com outro, assim fazendo combos bastante difíceis e vistosos. Só que quando o jogo foi colocado em fliperama para ser testado, um monstro atacou. Um jogador desconhecido fez 65 vitórias seguidas, apenas esperando alguma abertura do adversário para sair linkando golpes sem parar. Vendo que o teste estava indo por água abaixo, coube aos próprios criadores de Rival Schools terem que vencer o monstro para outros poderem testar o game também. Só que os desenvolvedores do jogo também foram derrotados por ele e saíram de lá humilhados. No mesmo dia, eles voltaram para suas mesas na Capcom, já com outra ideia de gameplay na cabeça, retirando vários links e deixando outros funcionando apenas se forem conectados em uma janela de um único frame, criando os chamados links de um frame, e que anos depois foram um dos grandes diferenciais do competitivo de Street Fighter 4, que contou com o suporte do programador Tatsuya Nakai, o mesmo de Rival Schools. Mas essa não foi a única grande mudança. Embora não fosse possível trocar os personagens durante a luta, o Team Attack, o especial em equipe com dois personagens batendo juntos no adversário, era tratado como o grande diferencial que faria o jogo ser marcante e exatamente por isso era uma mecânica muito mais presente. Os jogadores já começariam a lutar com cinco barras, que encheriam muito rapidamente, podendo chegar até nove barras, dando a possibilidade de fazer cinco ou cedo especiais em equipe por round. O gameplay era completamente diferente e focado apenas em ficar acertando isso. E como não conseguiram incluir um movimento para se desvencilhar do Team Attack enquanto ele é executado, muito provavelmente um jogador ficaria apenas olhando o outro executando várias animações e equipe iguais continuamente, o que tornaria o gameplay chato pra caramba. Por isso mudaram tudo, deixando mais demorado a acumular barras. Porém, quanto mais cheio o medidor estiver, maior o dano de cada golpe, o que funcionou muito bem com a grande revolução de gameplay que o Rival Schools fez, e que foi justamente a inovação menos percebida pelos jogadores. Quando você joga o Rival Schools, quanto menor está a barra de vida do seu personagem, menor é o dano que ele recebe a cada novo golpe. Essa mecânica, chamada Guts, pode parecer estranha, mas cria um fator crescentemente emocionante nas batalhas e passou a ser copiada por diversos jogos ao longo dos anos, como Dragon Ball FighterZ e Guilty Gear Strive. Essa mecânica foi criada também por Tatsuya Nakai e foi muito celebrada pelos jogadores, mas da forma errada, pois pensava-se que quanto menor a vida, mais forte o personagem ficava. Por isso, menos dano receberia. Mas não é possível isso acontecer, pois acredite se quiser, os personagens de Rival Schools não possuem balanceamento, pelo menos não como conhecemos. Itsuno comentou na época que quando você dá a cada personagem atributos únicos e exclusivos, como pontos de vida diferentes ou a altura própria de pulo, o jogo se torna automaticamente muito complexo, o que ele não queria. Por isso, segundo Hideaki, todo o balanceamento de atributos de Rival Schools se resume a, Gan e Raizo possuem um pouquinho mais de vida e Ryo tem um pouquinho menos mais de pontos de vida. E é isso. Para vencer em Rival Schools, você não precisa utilizar um personagem mais forte, com atributos individuais ocultos, mas sim apenas jogar melhor que o oponente, utilizando unicamente o conjunto de habilidades de um lutador, com basicamente as mesmas condições que o do adversário. Assim, o Rival Schools se tornou muito bem balanceado sem ter efetivamente algum balanceamento de verdade, pois cada personagem tem um estilo de jogo diferente, mas não atributos diferentes, focando principalmente em mecânicas universais, não individuais, tornando o game mais justo e divertido para todos. Mas se é que me entende, a diversão que os produtores estavam priorizando não era apenas o gameplay não. Rival Schools é focado bastante na sexualização das lutadoras. Inclusive isso é usado com destaque no jogo comercial do game para a TV japonesa. Realmente a intenção era ser um jogo com bastante apoio visual e fanservice, mas na verdade essa é a versão mais branda do game, pois originalmente teriam coisas muito mais pesadas e Tsuno chegou a ter que mandar diminuir o tom da sexualização durante o desenvolvimento, por temer que o jogo fosse classificado para maiores de 18 anos, o que limitaria muito as vendas. Um exemplo disso é que na teóide continue, onde se você colocar um crédito no momento certo é possível ver a calcinha de várias lutadoras, só que essa parte era ainda mais explícita e detalhada. Chegaram até a pensar em botar uma tarja censurando essa área da personagem Ryoko devido ao teor do que aparecia ali. Outro exemplo de onde a imaginação dos produtores estava foi a criação de Tiffany. Tsuno desenhou ela como sendo uma tiete de um personagem esperado em Cody de Final Fight, que seria um jogador de futebol americano e depois se tornou Roy, mas a equipe foi mudando tanto a Tiffany que ela passou a ser uma líder de torcida infantil com um corpo bastante voluptuoso e amostra, e que luta catfighting, um estereótipo de briga de mulher nos Estados Unidos. O próprio Tsuno afirmou posteriormente que para ele foram longe demais no resultado final de Tiffany em Rival Schools, tanto que mudaram o designer dela em Project Justice. Outra que foi bastante sexualizada foi a pequena Hinata. Ela foi criada pois Tsuno queria uma protagonista para o jogo que fosse extremamente parecida com a muito popular Sakura Kazugano, que tinha acabado de estrear com muito sucesso em Alpha 2. Porém no meio do desenvolvimento de Hinata, a própria lutadora de Street Fighter entrou em Rival Schools. Daqui a pouco eu explico o motivo, por isso a equipe foi obrigada a tentar refazer Hinata do zero. No fim, de qualquer jeito, ela acabou sendo muito parecida com a inspiração original, só que com um estilo próprio de executar os golpes, com a desculpa canônica de que ela aprendeu em um curso dado pelo próprio Ken Masters. Outra ligação de Hinata com Street Fighter é que seu uniforme é o mesmo de ebook no final dela em Street Fighter 3, pois elas teriam estudado no mesmo colégio. Mas nem só de calcinhas se resume a criação dos personagens. Hinata seria a protagonista, mas o plano teve que ser abortado inesperadamente. Um dos poucos personagens não criados por Itsuno foi Batsu, que originalmente era de uma escola ninja e se tornou o principal protagonista do jogo. Ele foi criado por Acme para Star Gladiator, mas o design foi recusado pelo resto da equipe. Teimoso como sempre, o artista foi até Itsuno e solicitou que o colocasse em Rival Schools. Itsuno teve que obedecer, o que criou uma encrenca gigantesca, pois o design estava longe de ser um dos melhores e não funcionava no jogo, o que gerou feedbacks ruins do público nos testes. Então até o último momento possível eles quebraram a cabeça para achar um visual legal para o protagonista e modificar tudo a tempo. E quem salvou a equipe foi o designer original de Kiyosuke, que simplesmente adaptaram a Batsu e funcionou muito bem, agradando a equipe e a Akima, que nesse meio tempo ainda empacou outro personagem na produção, Shimazu Hideo, que foi o único que ficou do começo ao fim da forma como foi desenhado. Mas dessa vez por um bom motivo. A equipe achou realmente legal um professor comum com a ombreira do Bizon, já que Kiyosuke, antes de ter o seu designer conhecido, tinha um cabelo afro muito chamativo, assim como o Ed, que inclusive só ficou pronto em cima do lançamento. Outro que mudou foi o terceiro membro da equipe de esportes, que seria um nadador, mas mesmo ele quase pronto, a equipe não chegou a um consenso e a solução para o impasse foi desistir dele e trocar por outro esportista. Foi assim que nasceu o goleiro Roberto Miura, neto de brasileiros e que serviu de inspiração para um dos personagens descartados para Street Fighter V, que também seria brasileiro e jogador de futebol. Outra que gerou muitos problemas internos foi Natsu. A ideia de ter uma personagem jogadora de vôlei e todo o time de esportes em si vinha da vontade de Itsuno de poder ele mesmo ter algo como os mangás de esportes, que são até hoje muito populares no Japão. O problema é que contar uma história envolvendo uma atividade física é muito diferente de criar golpes relacionados a essa atividade física, principalmente se os jogadores e adversários não podem se encostar durante as duas partidas, como é no vôlei. Por isso a equipe não conseguia criar golpes com essa temática e resolveram ir deixando a Natsu de lado até quase o fim do desenvolvimento. Por pouco ela não foi cortada da versão final de Rival Schools, devido ao seu conceito diferentão. E a ideia original dos designers era realmente não ser levada a sério, puxando bastante para o estilo absurdo de alguns mangás anime shonen, que é o público masculino adolescente. Por isso que Shoma, ao invés de um taco de jogador de beisebol, quase usou uma espada no melhor estilo Final Fantasy. Isso também fica claro quando se olha para os personagens descartados, e não foram poucos, já que a ideia original era ter 40 lutadores. Pensaram em praticamente todo tipo de esporte e atividade extracurricular japonesa possível, criando lutadores de Kenpo, Kendo, Judô, Karate, mas essas ideias foram rejeitadas por serem simples demais para a proposta louca do game. Havia também uma obsessão por algum personagem com cabelo afro e outro com mãos grandes. Também pensaram em lutadores e jogadores de boliche e ping-pong, e alguns desenhos envolvendo robôs também foram feitos. Teve de tudo um pouco. A imensa maioria foi rejeitada, mas alguns foram refinados e utilizados em Rival Schools 2, lançado só no Japão, e Project Justice de Dreamcast, como o nadador, o lutador de Kendo, a jovem rica e a garotinha. E a Akira, antes de fazer muito sucesso em Street Fighter V, foi originalmente concebida para ter um conceito muito parecido com a King de Art of Fight em The King of Fighters, onde só descobriríamos que na verdade é uma menina no decorrer do jogo. Só que a melhor solução que acharam para isso foi não colocar um uniforme escolar nela, mas sim um capacete e roupas de motoqueiro que cobrem tudo. A caveira foi inserida apenas depois para dar um ar mais punk e intimidante, o que tornou seu design muito marcante e memorável. Quando os desenvolvedores já estavam quase acabando de fazer todos os lutadores, Hitsuna anunciou absolutamente do nada que a equipe teria que fazer mais um boss. Hio originalmente faria clones, distorções e coisas assim, mas no final decidiram apenas pegar o personagem Hayato, o protagonista de Star Gladiator, e retocar uns golpes. Mas a personagem que mais chamou atenção em Rival Schools foi mesmo a Sakura de Street Fighter. Ela entrou por causa do medo de Itsuno de estar desenvolvendo um jogo que não faria sucesso. Foi por isso que ele decidiu tomar uma série de medidas para garantir que o jogo vendesse bem. E a primeira que ele tomou foi aproveitar que a estudante colegial Sakura estava bastante popular em Street Fighter Alpha 2, e mesmo contra a vontade de Funamizu, no meio do desenvolvimento colocou ela no game unicamente para servir como garantia de vendas para ele. E esse nem foi o único movimento do tipo. A Capcom acertou ações de marketing e parcerias com várias revistas e mídias japonesas para tentar dar uma forcinha na divulgação do game. Por isso que em vários cenários de Rival Schools é possível ver publicidades escancaradas. Só da revista Gamest existem propagandas no cenário da praia, do estacionamento e do estádio. Aliás, nesse último cenário tem também uma divulgação da revista Sony Playstation e da Famitsu, escrito em japonês no telão embaixo do coroa de bigode ali. Já o cenário do colégio Tayonhai, Itsuno diz que é uma escola que tem na cidade natal dele, mas não faria sentido ele homenagear um colégio aleatório qualquer onde ele não estudou. A pegadinha aí é que a cidade natal dele é Osaka, onde a Capcom e a SNK residiam e disputavam cada segundo da atenção dos jogadores. Mas não ficou só nisso. Para atrair e agradar o máximo de pessoas, outras várias referências e easter eggs dos mais variados possíveis foram acrescentados. Além de Sakura, que recebeu até a sua própria versão do Shouhoku Satsu, do Akuma e Hinata que surgiu cheia de referências a Street Fighter, é possível ver claramente que Hideo é basicamente o Ryu com skin de professor de anime, enquanto que o ataque em equipe de Roy é o especial do Shouhoku em de fogo do Ken. Outros jogos da Capcom também foram referenciados, como o Super em equipe da Hinata, que é muito similar ao clássico Maximum Spider do Homem-Aranha, ou o Super do Raizo, que é um dos golpes assinatura do Wolverine nos games de luta da Marvel. Mas como a intenção era realmente causar nos jogadores a sensação de similaridade com mídias famosas para gerar aquela conexão imediata e assim garantir as vendas, os desenvolvedores não referenciaram apenas os jogos da Capcom. Foram muito além disso. Um exemplo é que o fim do Super da Tiffany é bastante similar ao especial clássico do Andy Bogard entre King of Fighters e Fatal Fury. Já nos ataques em equipe, Batsu parece referenciar Dragon Ball Z, Buman parece fazer uma cena do mangá Kini Kuman e Roberto lembra as jogadas de Oliver Tsubasa e Carlos no anime Super Campeões. Só que alguns passam do limite das referências. O especial em equipe de Kyoko é uma reprodução praticamente idêntica ao movimento Love Love Sekihata e Kyoken que os personagens Doman Kashuu e Rei Mikamura executam contra o Devil Gundam no final do anime de Gundam, mas como poucos perceberam, essa homenagem não gerou muitos problemas, porém a da Akira sim. Diferente de Street Fighter V que ela ataca com o irmão, o especial em equipe dela em Rival Schools é uma cópia de uma cena do anime Evangelion no episódio 9 onde os protagonistas precisam atacar o inimigo sincronizadamente. Os desenvolvedores ficaram bastante satisfeitos com o resultado, principalmente por ter uma outra música sincronizada junto com os movimentos. Foi algo realmente caprichado, mas que tiveram que retirar as pressas. Eu explico o porquê. Como parte do marketing, a Capcom levou Rival Schools para ser mostrado em várias feiras pelo mundo e foi em uma delas que toda a preocupação começou. Durante a exibição de um vídeo sobre Rival Schools, o ataque em equipe da Akira é mostrado e para desespero da Capcom, começou a se ouvir muitos gritos de Evangelion, Evangelion, sem parar vindos do público, chamando a atenção demais para aquele pequeno momento. Os jogadores perceberam a cópia na hora e se eles viam isso tão facilmente, os donos dos direitos de Evangelion também poderiam ver. Então mesmo pronto, o Super em equipe da Akira foi retirado a contragosto de Titsuno. Um outro especial genérico foi colocado no lugar e começaram a abafar a história. Só que com a criação da versão de Akira sem o capacete, Titsuno achou que seria um desperdício de jogar aquele belo movimento pronto fora, por isso apenas tirou a música sincronizada para colocar esse especial em equipe de volta ao jogo em cima da hora. Embora seja uma jogada jurídica perigosa, Titsuno tenha se arrependido da ousadia depois, por sorte ele e a Capcom não foram processados. Akira, com sua história com seu irmão Daigo, foi de longe uma das personagens mais bem recebidas de Rival Schools. Aliás, um outro golpe de sorte relacionado a isso foi o ataque em equipe do personagem Daigo. Esse super dele termina com Daigo aparando golpes do adversário e finalizando com um grande ataque altamente poderoso. Coincidentemente, seis anos depois, no torneio de Street Fighter 3 Third Strike da EVO de 2004, um jogador chamado Daigo aparou os golpes do adversário finalizando com uma grande ofensiva incrivelmente poderosa. Podemos dizer que Rival Schools previu o EVO Moment 37. Daigo, o personagem, só é jogável na versão de Playstation, a mais conhecida do Brasil, e essa nasceu praticamente por um milagre. Meses após o lançamento do jogo, de repente, o supervisor Funamizo solicitou a Titsuno a criação da versão para consoles, com uma meta de vendas absurda para a época, de um milhão de cópias. Para piorar, deu um prazo inacreditável para o desenvolvimento do port. Apenas 90 dias. Titsuno então teve a ideia genial de simplesmente esquecer tudo o que ele queria mudar no jogo e praticamente não trabalhar nele. Para utilizar o tempo, para criar algo para quem não fosse jogador de jogos de luta também se interessar em comprar o jogo e assim conhecer os fighting games através de Rival Schools, resolvendo ao mesmo tempo tanto o problema do prazo curto quanto o de vendas do game. Foi assim que nasceu a versão de Playstation 1 com dois discos. Um com o modo arcade praticamente sem mudanças e o CD Evolution, que é um modo RPG misturando as atividades escolares, a história de Rival Schools e a jogabilidade do game por meio de minigames temáticos. Havia também um editor de personagens com um simulador de namoro, mas a Capcom dos Estados Unidos se recusou a traduzi-lo para o inglês, pois queria lançar o jogo o mais rápido possível. Mesmo assim a ideia do Titsuno deu muito certo e com isso ainda sobrou tempo até para criar mais modos de jogo e conteúdos exclusivos. Além de, pasme, mais um outro golpe de sorte na produção. Rival Schools foi o jogo que abriu a gravadora oficial da Capcom, a Sulepilter, que inicialmente era um moderno estúdio com todo o equipamento para gravar e produzir um álbum completo, por isso a primeira trilha sonora do game, feita por Setsui Yamamoto, de Mega Man X e Streets Fighter Alpha possui uma qualidade superior à de outros jogos da época e contém até músicas cantadas para abertura e encerramento no console, coisa rara em jogos de luta no meio dos anos 90. O famoso cantor Isao Bitoa, que deu voz à abertura do anime Ashita no Joy, cantou a canção Atsuikodou, o icônico tema de abertura de Rival Schools para Playstation. A intenção desde o começo era que, independente do sucesso do jogo, um álbum fosse lançado para começar a produção da Sulepilter. Por isso o capricho maior nessa parte, e foi por isso que talvez o maior golpe de sorte de todos aconteceu. O jogo seria inteiramente dublado em japonês, só que devido a limitações de memória decidiram abandonar a ideia. Mas já com quatro dias de estúdio reservado, equipes e dubladores contratados, Hitsuno e Funamizo resolveram gravar tudo de qualquer jeito puramente por diversão, já que não acreditavam em um grande sucesso do game e queriam aproveitar o estúdio novo. O problema é que próximo ao lançamento do game, conseguiram ampliar o armazenamento da placa, havendo espaço para colocar as vozes do jogo, só que não havia tempo para programá-las. Sem tempo para fazer grandes coisas, a equipe pegou várias partes dessa gravação para criar a abertura de Rival Schools para Arcade, e quando veio a ordem para fazer o port para Playstation que já estava pronto, as vozes de todos os personagens. Mas o momento mais impactante durante a produção do jogo foi em setembro de 1997, quando segundo revistas como a Sega Saturn Magazine, o game foi apresentado na feira de arcades JAMA, uma das maiores e mais importantes do mundo, bem ao lado do recém lançado Street Fighter 3 Second Impact. E mesmo sendo apenas uma demonstração com só 54% do jogo pronto, fez muito mais sucesso que o principal produto da Capcom, feito pelos melhores da casa, atraindo uma multidão de jogadores curiosos para conhecerem os desafios de Batsu, Hinata, Kiyosuke, Akira e vários outros jovens, como aqueles próprios jogadores eram. Rival Schools foi lançado no fim de 1997 no Japão, ainda sob a total desconfiança de Titsune da Capcom, mas para a surpresa deles o game foi um sucesso imediato. Em 1998, segundo a revista especializada Games Arcade, Rival Schools foi líder de popularidade nos fliperamas do Japão. Por isso o jogo acabou tendo que ser portado às pressas para a Playstation, já que isso sequer era esperado. Com o tempo, CDs de dramatização da história, mangás e HQs sobre Rival Schools foram lançados, o projeto de Titsune virou uma franquia de sucesso com sequências, coletâneas e spin-offs. Rapidamente, o que seria apenas mais um crossover não canônico com Street Fighter por beta do fracasso, isso virou parte canônica da hora oficial dessa grande franquia de jogos de luta. Hideaki Titsune se tornou referência mundial, liderando a Capcom em vários outros projetos, como Capcom vs SNK e Devil May Cry. E tudo isso começou porque Titsune gostava de ficar jogando coffee dentro do escritório da Capcom. Que sorte a nossa! érica Titsune se tornou gata então e largPower. OUko Open AIG supercomputer está mediante Se inscreva no canal.